É bom sonhar, vamos imaginar, pois na fantasia todo sonho pode existir. O mundo é incrível e há tanto pra ver, siga imaginando e pode descobrir. Pra viver um herói em um filme de ação, cruzar o oceano no calor do verão. Andar de montanha, voçar e sempre sober, porque nós assim vamos nos divertir. É bom sonhar, vamos imaginar, pois na fantasia todo sonho pode existir. Existir o mundo é incrível e há tanto pra ver, siga imaginando e pode descobrir. Obrigado. 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 Obrigado.